E aí galera, tudo bem? Bom, vim hoje aqui pra mostrar pra vocês como faz a troca da junta da tampa de válvula Tá, essa daqui, tá? No caso do meu motor, ela é de cortiça Vou mostrar lá pra vocês onde que é, o que acontece Normalmente fica vazando óleo, você tem que trocar com o tempo mesmo Aí eu vou mostrar pra vocês o procedimento de desmontagem, troca, tá? Tudo que vocês vão precisar, basicamente, além das ferramentas pra desmontar Vão precisar dessa junta, tá? Essa daqui é a original, custou 13 reais Comprei no Mercado K E vão precisar também dessa cola aqui que eu vou mostrar pra vocês É basicamente só isso que vocês vão precisar Beleza? Vamos ver como é o procedimento bem fácil aí Vamos lá Bom, pra fazer abertura, você vai precisar de uma chave Torx, tá? T30 E uma chave de fenda pra desconectar as mangueiras Eu tô ilustrando aí agora quais são os pontos que você tem que tirar, tá? São todos esses pontos aí pra você poder tirar essa tampa da junta Vou tirar aqui, vamos lá Bom, vocês viram que eu usei uma chave tipo biela Porque eu tenho um parafuso aqui que ele não é iguais aos outros, tá? Mas pra você vai ser todos iguais Essa mangueira aqui eu vou tirar agora depois que eu tirar a tampa Então vocês viram, eu tirei os outros parafusos Afrouchei essas duas mangueiras, essa aqui eu já consegui tirar Essa aqui ela tá um pouquinho mais apertada Então basicamente você vai afastar aqui os cabos de vela Afastar os cabos aqui, ó Essa parte de trás E sutilmente só puxar assim, ó Pra ver que ela já vai sair Tá? Puxa sempre pra cima Tá? Agora eu já devo dar pra tirar essa mangueira chatinha aqui Beleza É assim que ela é, por isso que tem que puxar pra cima, tá? Pra não quebrar nenhuma dessas duas peças E aqui tá Meu comando E lá embaixo as válvulas Bom, aqui no meu caso, como vocês podem ver Nessa parte aqui Tá vazando um pouco de óleo, tá? Você percebe aqui por esse Parafuso que ele tá molhado Eu vou tirar aqui a junta velha Vou conseguir ver melhor Lembre-se que toda vez que desmontou Não importa para quê Tem que trocar Não pode se usar mesmo Ó, pode ver como ela tá Bem já Bem molhada Quase passando a cortiça E naquele ponto aqui Que tá com bastante, ó É o que tá Fazendo vazar ali Tá, um cuidado só Tá vendo aqui que Meu comando tá aí Tá aí aberto A junta da tampa de válvula É... Sempre que vocês forem demorar Pra fazer alguma manutenção Alguma coisa Tampa Tá, não deixa ficar caindo Interpele, poeira Beleza? Então vamos lá Bom, como vocês podem ver Eu já coloquei Toda essa parte aqui Nas bordas Eu já coloquei a O acético Vermelho Silicone Tá Coloquei ele só um pouquinho Só pra fazer a vedação Ela não aconselhou por muito Porque isso não pode ir pra dentro do motor Tá Bom Aqui tá A junta Tá Vocês podem ver, ó Aqui na borda dela Tem isso daqui Tá, então essa parte Ela vai Pra parte do Da correia Então vamos pôr Põe com bastante cuidado Pra não ficar espalhando Muita cola Ó Aqui que tá o segredo Agora Tá vendo que ficou um pouco pra dentro Aqui, ó Pega com os dedos, tá Não deixa nenhuma sobra pra dentro Beleza Depois que você colocar A junta aqui Você passa a mesma camada de cola Tá Pra fechar Cortando Pode ver que eu tô colocando bem pouquinho É só mais pra fazer na Uma vedação mesmo Tá Tem que fazer força Tá E agora Vamos colocar A tampa De volta E agora Vamos colocar a tampa de válvula Bom, depois de tudo apertado O que vocês tem que fazer É Tirar o excesso do produto Pode passar assim mesmo Pode ver que Tá tirando todo o excesso Que ficou aqui pra fora Esse produto Ele seca em até duas horas Tá Eu recomendo Aí por exemplo Fazer isso hoje Aí por hoje Já não usa mais o carro Entendeu Vai ligar agora o carro Só amanhã Por desencargo Eu não Não confio muito Nessas coisas não Mesmo o fabricante falando Que não tem problema Eu particularmente Não Não gosto Eu prefiro esperar Por isso que eu fiz isso Num dia que eu não vou usar o carro Depois Beleza Tudo Preso Tudo bonitinho Já tá Limpinho Aqui o compartimento É agora É só esperar até amanhã E ligar o carro Bom Espero que vocês tenham gostado Tá Dá um like no vídeo aí Qualquer dúvida Posta no comentário Que eu tô aí Sempre pra ajudar vocês Quando precisar E Se inscreva no meu canal Se não conhece ainda Meu trabalho Vê lá os outros vídeos Tem bastante coisa Pra ajudar vocês aí Beleza Até o próximo vídeo pessoal Tchau Tchau Tchau